Amigos e amigas de Doresópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Johninho 77444. Eu que já tenho uma história de trabalho com toda Minas, desde o presidente da EMATER, secretário de Estado de Agricultura, secretário de Estado do Trabalho e deputado federal no quarto mandato, peço seu voto para vereador Johninho 77444, para prefeito, vote Valdir Vice Paulinho, vote 77. Vamos juntos!